Oito e meia da manhã, abri ali às oito, abri às nove, é o pessoal esperando aqui pra entrar pra pegar o kit. É uma galera, eu vou mostrar pra vocês, certo? Acompanhe. Pessoal, pessoal, bom dia. Bom dia, bom dia. Pessoal, quem souber a cor do setor que vai lagar, pode ir direto. Quem não souber, só falar o CPF aqui no balcão. E já vão com o documento na mão, fica mais fácil. Vai largar! Vai largar! Vai largar! Vai largar! Vai largar! Vai largar! Ai, ai, ai! Ó, então estamos aqui no Point do Mania com o meu amigo Marcão. Aí, ó. Marcão, beleza Marcão, você tem que mostrar pra gente aí o que vai ser de promoção pras pessoas que assistiram o vídeo do Correr no Ar. Que vão ver esse vídeo pra vir aqui no último dia, porque não deu tempo pra fazer tudo. Não sei se me desculpem, né? Beleza Marcão? Então é com você, vamos lá. Vamos ver aqui. Tem conjuntinho aqui, ó. Tem uma linha completa de joias aqui, ó. Só pra ver aqui. Tudo o que você imaginar. É muita joia. Então vamos fazer uma promoção aqui rápida só por Corrida no Ar. Opa! Comprou uma correntinha, um pingente, mais um brinco, daí ganha 5 reais de desconto aqui. Já ganha 5 reais de desconto no conjuntinho. Ótimo. Bom, então vamos ver aqui o que tem mais aqui pra fazer. Tem camiseta do Mania, lançamento. Ah, nova camiseta do Mania, ficou muito bonita. Ficou muito bonita. Vou pegar umas duas. Muito bonita. Masculina e feminina. Masculina e feminina. Quanto que tá Marcão? Tá 60 reais isso daqui. Ótimo. Beleza. Camisetinha. E tem a... Vocês estão fazendo, vem produção isso aqui? Tem um blusão, só tem algumas peças aqui. É 150, a Corrida no Ar é 140. Desculpa. Lindo, hein? O blusão do Mania. Ótimo. Vamos lá. Vamos ver aqui, tem boné, esse bonézinho aqui. Boné style. Boné preferido do Sérgio Rocha. Vai, o boné preferido do Sérgio Rocha é de 35, 25. Aí. Qualquer cor. Tem... Qualquer cor. Tem cores variadas. Verde, branco, rosa e azul. Ótimo. Vamos ver os do Mania. O que tiver escrito Mania de Corrida em vez de ser 50, vai ser 35 para o Sérgio Rocha. Tá certo. Só do Pace e Bob não tem desconto. O boné do Pace e Bob é o preço normal, 50 reais. Beleza. Vamos ver o que tem mais aí. Tem porta-medalha da Wings. Pro Corrida no Ar, levou o porta-medalha da Wings. A de São Paulo, infelizmente, acabou. Mas tem as outras localidades aí. Porto Alegre, Floripa. Ela é 100 reais. Ela é 100 reais. É, e a famosa Dorquim por lá. É, quem levar ele, eu vou dar um brinde. Vai levar um chaveiro, leva um chaveiro desse aqui. Eu dou um chaveiro. Leva um chaveiro. 105 reais, ganha um chaveiro de 10 reais. Chaveiro de corredor aqui. Fechou aqui. Tem manguitos por 15 reais. Manguitos por 15 reais. Uma linha de pochete enorme a partir de 20 reais. Aqui, pra você levar seu celular, levar dinheiro, levar o que você quiser. Porta-cinto, porta-número, braçadinho. Consegue levar a sogra? Tem modelo que cabe. Tem camisetas diversos modelos. Tem um pouquinho aqui, que tem as camisetas do Mania. As tradicionais e as novas. Tem mochila de hidratação. Vamos também fazer a promoção. Levou a mochila de hidratação. Tem a partir de 80 reais, mochila de hidratação. Ganha um chaveiro daquele que eu falei lá. Ótimo. Beleza. Meias. Meias variadas. Meias. Se levar mais de duas, falou que viu pelo Stair de Rocha, vai ganhar 10% de desconto. Boa, beleza. Dessas aqui, desse modelo de meias aqui. É 30 reais. Versos, compridos, quilometragens. Aproveita aí, pô. As mochetes aqui estão mais fáceis pra você ver. Coisas. As mochetes, mochila de hidratação que eu falei. As de 80 até acabando já. Tem uma só. Ok. Tem um monte. Camisetas, camisetas do Mania. Beleza. Acho que é isso. Acho que é isso. Tem as viseiras. Viseiras. Viseiras do Mania. A partir de 20 reais. 20 reais do Viseira. Ok. Então é isso aí. Tá uma correria. Já vamos começar. Falou, valeu galera. Vem aí pro Poit do Mania. Olha o bandeirão lá. O bandeirão do Mania. Poit do Mania. E tem o Sérgio, tem o São Silvestre Major. Ah, essa faixa é muito importante. Ah, Júlio. Tá vendendo as coisas pra até 50% de desconto. Um monte de meias legais. Os produtos super legais. Que vocês vão gostar também. Tá bom? Daí depois tem a Record Sport. O que que tem na Record Sport? Priseira promoção de mochila de hidratação. Qual desconto você vai dar pra quem vê o vídeo do Correira Noir? 5% de desconto. 5% de desconto na loja toda aqui? Na loja toda? Pagamento em dinheiro. Loja completa. Vem o vídeo do Correira Noir no último. É só vai poder ver isso aqui no último dia. Exatamente. Certo? Cintilão. Tá fechado. Record Sport. Ok. Aí tem mais algumas coisas legais aqui. Tem o Onze. Qual o Físio? Sem o Rant tem mais coisa legal aqui. Os óculos católicos. Camper Frost. Port do Mania. Tem um clube de corrida aqui. Também coisa legal. E daqui Teru Sport ali. Ô japonês. Qual que é a promoção que você vai fazer pro pessoal aqui? Qual que é a promoção da vez? Tem promoção aí pra mocinha. Tá. E pros veinho também. Pros veinho também. Veminho. Qual que é o produto mais legal que você tá vendendo aí? Mais legal de todos. Mais legal. É você mesmo? Eu mesmo. Eu tenho. O único legal que tem aqui sou eu. Fala aí Teru. O que é que tem de legal? Mostra aí pra galera. Tem tênis que só o Teru tem, cara. Ekiden. Ekiden. Tá quanto esse Ekiden? 499. É um tênis muito, muito, muito leve, né? Muito leve, não? Muito leve. É bom. Esse é tênis pra lá no Japão, japonesado. Só corre com esse. Só corre com esse. É. É isso aí. Beleza. Beleza, entendeu? Muito obrigado, né? Esse aqui é para o Tóquio. Tóquio Maratona. 2020. Aqui é o meu amigo Vart. E aí, Vartão? Ah, você é bom? Beleza. Tudo bom, você? Aqui eles fazem pulseio, mas explica pras pessoas o produto aí, Vartão. A gente tá aqui pra... A gente faz a gravação na hora das pulseiras de identificação. Vai ser a pulseira aqui, ó. Então, você pode pulseu. Esse é um dos modelos. Todos os modelos. Os modelos slim, mais leve, mais simples, confortável. E aqui a gente tá com a equipe fazendo a marcação da chapa de aço na hora. Todos os modelos estão aí. É um sistema de identificação pra você ser socorrido no caso de uma emergência. Então, aqui tem todos os dados importantes, como telefone de contato, antitipo sanguíneo, plano de saúde. Tudo que você pode precisar no caso de uma emergência fundamental. Não aprova ou não tem. Quanto custa esse negócio aí, Vartão? Então, a gente tá aqui, os preços variam de R$80 a R$160, dependendo do modelo. Mas se o cara assistiu esse vídeo no Correio Neonar, que só vai sair no último dia, vai ter um desconto, Vartão? É, com a nossa parceria aqui do Sérgio, CNA 2019. Isso, chegou aqui e fala aqui. Não, chegou aqui e fala, ó, CNA 2019 é a senha. É a senha. Vai ganhar um desconto, é isso? Pra parceria que a gente tem, já tem 10% de desconto com esse cupom. Então, chegou aqui e falou. Chegou aqui e falou. CNA 2019. Exatamente, já leu desconto. Beleza. Vartão, boas vendas, hein? Valeu. Valeu. Agora tem um cachorro latindo aqui. Cadê esse cachorro latindo? É aqui, ó. Oi, tudo bem? Beleza? Tudo bem. O que você tá vendendo aqui, moça? Roupinhas pet. Roupinhas pet? Isso, isso mesmo. É só. E a partir de quanto? Tem de R$9,90, tem de R$19,00, R$30,00. Tá. Tem pra todos os tipos aqui. Essa é a mais bonita que tem aqui, é do Corinthians. Sim. Tem pra todos os gostos. Tem todos os times também? Temos canguru pra você carregar seu peixe. Pra levar o próximo boleto. É. E quanto que é o canguru? PP... Depende do modelo. É, não, do tamanho. A partir de R$100,00. A partir de R$100,00. Tá? Tá bem feliz aqui, bem seguro, né? É, ele tá bem seguro. Temos até o Gegê. Legal. Muito obrigado, hein? Não dá nada. Pouca. Permite. Quem tá latindo é sua filha? É, minha netinha. A neta? Alô, oi. Tudo bem aí? Você quer correr a São Silvestre também? Breve, breve. Tô me recuperando. Agora aqui, meus amigos da Telesport. Telesport é o Telinho. E aí, beleza, galera? Tranquilo? Qual que é a promoção da vez, Telinho? Promoção? Qualquer tênis A361, R$200,00. R$200,00? Qualquer tênis A361, R$200,00. Isso. Isso aqui não é a 361? Não, isso aqui não. Mas isso aqui é a 361? Aqui, ó. Tem mais de 361 aqui, ó. Aqui é R$200,00. E quem é do Corrida no ar, ó. Vai ganhar 10% de desconto no dinheiro, beleza? Do Corrida no ar. Ah, entendi. Do Corrida no ar. Tem quando tu pulou, então. Não é não, aqui, ó. E, olha, tem os tapetes agora, Terninho? Tapete de Corrida também. Novidade aí da Telesport. Ok. Quarenta reais. Quem venda do Corrida no ar faz 35% no dinheiro, beleza? Beleza, puxou. Aí sim. Beleza, Terninho, valeu. Puxou. Aproveita pra se inscrever lá no canal, hein? Vou filmar a minha também, ué. O quê? Você tá pagando quanto? Vou filmar lá. Ah, o quanto você tá pagando pra mim? O que ele tá pagando? Vamos lá, mostra lá o que você tem lá. Vamos lá. Vamos ver o que esses satélis tem. Na loja do Satélis Esport. Satélis. É da mesma família toda, né? Você é bem parecido com o Terninho. Ah, é? Olha, é um pauzinho. Vou lá. Corri junto com ele também. Ok. Mas aqui na nossa Telesport nós temos camiseta, temos short. Que o pessoal... Esse short nosso aqui é único. Nas corridas. Esse aqui é short de corredor. Isso é short de corredor, né? Corredor. Tem de mil naxos torrentos. Ah, então, olha. Tem o corte lateral aqui pra respirar. Tem o corte lateral aqui. Os corredores das antigas até hoje vendem. É, e temos outras novidades aí. Camiseta, tem bermuda de compressão. Temos várias coisas aí. Agora, se o cara falou, olha, eu vi o vídeo do careca. Com o careca falando quanto careca aqui. Vai ter um descontinho pra fazer um chorinho? Tem um chorinho? Sim, pode vir aqui que tem um desconto. Ok. Tem um desconto total. Então, olha. Vou azul pra você. Obrigado. Bom dia, mestre. Tudo, cara? Tudo bem? Bomzinho. Eu tô pedindo aqui pra você pra melhorar. Olha só. O que você tem aqui? Aqui é a 3G Sport, Guerreiro. Eu também. Eu conheço esse cara. Isso, aqui é a 3G Sport. Eu conheço esse cara. Galera, leiam o livro. 100 coisas que todo corredor deveria saber. É sensacional. Fala de lesões, fala de treino. Pra quem tá começando a treinar, dar preparação, exame médico. São seis capítulos sensacionais. Mas você tem que ler esse livro aqui, ó. Esse livro. Mil quilômetros, Brasil. Começa pelo outro, depois você vem com mil. É desse jeito. Beleza. Parabéns, cara. Valeu, galera. O que tem aqui, não? Aqui é a 3G Sport, Guerreiro. Vamos lá. A 3G Sport hoje, se você esqueceu suas meias, sua camiseta, seu boné, seu aviseiro. O que você precisar hoje pra corrida? A 3G Sport tá aqui com você, ó. Com essa turma aqui, animada. Com esses três funcionários aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse é o time que vai atender você. Isso. Esse é o time que vai atender você hoje, galera. Precisou de material esportivo diversos até aqui hoje. Beleza. Beleza? Bom dia, bom negócio. Agora aqui é a loja Correira. É uma loja lá de Blumenau. E lá de Blumenau, quem cuida desse negócio aqui é o tênis. Opa! Beleza, Sérgio. Tô só. Dênis, é a primeira vez que a gente vai fazer isso aqui, né? Mas eu sei que você já usou um vídeo meu falando de um tênis aí. Na dívida, não sei o que lá, tal. Então você podia reverter o que você não me pagou, né? Porque a gente não fez acordo nenhum. Em desconto pra quem tá assistindo. Exatamente. Pode reverter. É a minha oportunidade. Beleza. Então vamos fazer isso? Vamos ver. Mas primeiro, antes de tudo, eu queria só um resumir. Conta que loja é essa que as pessoas não conhecem. Que onda? De onde surgiu aí? Conta rapidinho. Então, a loja Correira com K. que ficou mais famosa no Brasil, graças ao Correira no Ar e graças a esse vídeo que uma multidão de clientes nossos, um sábado à noite, me liga dizendo Pô, o Sérgio lá tá falando da tua loja. A Correira com K é uma loja especializada, hoje a maior do Brasil, trabalha com diversas marcas e vem de uma empresa de 98 anos que eu sou a quarta geração dela. Você é a quarta geração? A quarta geração, eu sou. Bacana. E estamos entregando já pra todo o Brasil, como eu disse, aquele vídeo que você fez e que clientes, diversos clientes, passaram pra gente, falando da linha de zero e confirmando que a Correira é sim uma loja de verdade. É muito original. Exatamente. Que tu fizesse a pesquisa lá com o pessoal da Adidas. Essa loja já entrega pro Brasil todo, gratuitamente e a gente tá muito feliz, muito feliz com o ano de 2019 que foi sensacional. Agora vamos ao que interessa, vamos ao que interessa de verdade pra quem tá assistindo. Então, que desconto você vai dar pros produtos da Adidas? Nós vamos dar pra linha Adzero, que é uma linha top de performance, que tu sabe muito bem. Adzero Boston e Adzero Adios, que já estão com preços bacanas aqui. Eu vou dar pra quem estiver vendo esse vídeo e pra quem te seguir também, ou te curtir, ou tá inscrito, tem que mostrar alguma coisa que tá com o Sergiano com a Corrida do Ar aí, né? A gente vai dar mais 10% de desconto, tá? Que é um descontaço dentro de um produto que já tá no melhor preço aí do Brasil. Beleza? Maravilha. E o que você tem mais na loja? Mostra aqui rapidamente pra mim. A gente trouxe a seleção dos melhores produtos do segundo semestre de 2019. Viemos com um caminhão próprio, viemos com equipe própria. O pessoal que trabalha aqui corre pra caramba e trabalha com a gente lá na loja física ou no e-commerce. Então viemos com algumas amostras de várias marcas, mas fundamentalmente pra vender Nike, Adidas e New Balance e os principais produtos Nike, Adidas e New Balance. O que eu fiz aqui? Tudo aquilo que a galera ofertou ali, os amigos concorrentes ofertaram durante a Black Friday, eu tô cobrindo todos esses preços porque eu posso daí, né? Eu tenho tudo printado lá. Então a gente vai chegar aqui na Expo. Aqui, o cara quer... algum cara quer interromper aqui? Entrouço, entrouço. Parabéns pro meu amigo, é aniversário dele hoje. É aniversário dele hoje. É aniversário dele. Eu esqueço disso, cara. Parabéns, irmão. Então a loja tá trabalhando com desconto bom. Isso. Já tá com desconto, tudo tá com desconto aqui. Já tem um descontão super bacana e o cara, em cima desse desconto, quem estiver vindo ali com a linha de zero, com 10% pro Serjão ali. E vou te dizer mais, assim, ó. Quem comprar qualquer produto, não é difícil fazer isso. Acima de 500 reais, o desconto extra pra quem estiver vendo o vídeo é o valor do livro do Serjão aí, pra o pessoal poder comprar. Muita gente querendo, aí é um jeito de a gente ajudar também, incentivar isso aí. Obrigado, Denis. Valeu, mano. Falou. Cerveja e corrida? Que absurdo! Como eu não sabia disso ainda? E aí? Tudo bem, cara? Tudo bom? Como vai? Tranquilo, maravilha. Eu vou dizer que eu bebi essa daqui, a Subida Brigadeiro, ontem, ó. Boa. Fantástica, boa. Gostei, gostei, mano. Gostei. Você tinha razão, era boa mesmo. É boa mesmo? Ontem eu tomei a Subida Brigadeiro, eu tomei a 15k. Tomei uma cerveja pra inspirar a São Silvestre, cara. Qual a ideia disso aqui que vocês criaram? É isso mesmo? Cerveja pra corredores? Cerveja pra corredores. Corredores também bebe, né? É claro, né? Sempre bebe, né? Principalmente eu. E hoje temos aqui, ó. Olha só. Subida da Brigadeiro, uma IPA. E daí você tem a 15k. Essa aqui é uma IPA. Eu achei super suave, cara. É uma IPA super suave? É uma IPA maravilhosa. E nós temos a 15k. Uma Vaz. A 15k é mais. De trigo. Isso mesmo. E onde que tá o pacote aqui? Hoje o pacote tá 30 reais pra quem está na feira. 30 reais. 30 reais. Mas se o cara fala assim, eu vi o vídeo do Sérgio. Tem um chorinho. Upa, rapaz. Beleza. É isso. Tem que falar que viu o vídeo do Sérgio. Viu o vídeo do Sérgio. E também tem a Tulipinhas. Tulipinhas. Exclusiva da São Silvestre. Olha que maravilha. Corredor correndo atrás ou do quilômetro ou da cerveja, né? Claro. Você tem que ter... O fogo é terminar a prova pra tomar cerveja, né? Com certeza. Com certeza. Também temos o kit com a Tulipinha. Ah, tem o kit com a Tulipa. E quanto que é o kit com a Tulipa? Mesmo valor. 30 reais. Diz que viu o vídeo do Sérgio. Vai ganhar 10 mil desconto. Beleza. Show. Fechou? Muito obrigado, mano. Muito obrigado. Cerveja Karim. Fechou. Fechou? Muito obrigado. Vamos lá. Aqui tem os negócios de suplementação. Aqui são as pessoas que gravam, personalizam a camiseta. Quanto custa a personalização, moça? 20 reais até 12 caracteres. Se quiser mais caracteres... Aí a gente cobra 1 real por letra ultrapassada. Beleza. A partir de 20 conto, então? Isso, exatamente. Mas 20 conto, em geral, cobre tudo, né? É, cobre tudo. Beleza. Beleza. Valeu. Aqui tem os negócios de suplementação. Esse aqui negócio, você aperta e suplementação sozinha? Se você quer gelada, mantém ela líquida na geladeira. Fazer fisioterapia de gelo. Quente, todas tem um disquinho metade. Vou mostrar pra você. Aperta o palco esquenta. Estralou, desculpa. Moça, estralou. Olha! Ela vai massajear. É uma transformação. A 52 graus foi a temperatura que ela chegou. E quanto custa? Esse aqui está saindo 72 reais, parceiro em 3 vezes 5 euros. Tá bom. Obrigado. De nada. Valeu. E isso é que é legal. A polícia se juntar com a comunidade dos corredores, no caso, né? Opa! Quanto que você fez na corrida do seu último TAF? Conta pra mim. 3 quilômetros. Então, em quanto tempo você fez os 3 quilômetros? 12, é só 12. 12? 12 minutos. Não, não, não. Você não fez 4 para 1, não? Não, 12. Não, mas você fez... 3 quilômetros e 12 minutos. Você fez dirigir? É corredor. É corredor mesmo? Você fez 4 para 1, redondo. E você? O senhor, quanto foi o seu último TAF? Eu fiz pouco. 2,800. 2,800? Ah, tá. Ah, então, a perdição você conseguiu correr em 12 minutos. Isso, em 12 minutos. Isso, em 12 minutos. Isso, em 12 minutos. Acorre no acertário. E corre aquele tempo lá. 2,800 está muito bom. 2,800. 3 quilômetros? 3 é menor ainda. E você? A idade, né? A melhor foi 2,700. Você também está bom. É, a idade. Eu tenho 18. É, ele tem 18 anos. 18 anos lá, você tem minha cara de menino. 18, um cara de 60. O caral está indo, né? Beleza? Fala, meu. Obrigado, hein? Obrigado. Aqui tem a parte de alimentação. Aqui está o pessoal do Maratona do Mundo. O Everton está fazendo de conta que está trabalhando. Aqui, olá. Esse cara é o cara dos óculos. Faz de conta que está trabalhando. Fugível. Aqui você pode comprar. O livro Sem Coisas que Todo Corredor Deveria Saber. Está aqui. Olá. Aqui. Aqui o livro. E aqui as fotos do Tião Moreira. Lembrando que o livro custa R$ 49,90. Com a caneca, sai R$ 69,90. Certo? Passa a maquininha. Pode ser o dinheiro. Tem maquininha aqui, ó. Beleza? Quando você chegar aqui no final, você pode tomar um cafezinho que eu paguei para vocês. Tá bom? Café está pago. Três corações. Beleza? Então, isso aí. Eu encerro por aqui. Essa parte aqui da... A parte 2. Do que você pode comprar aqui na feira da São Silvestre. Beleza? Muito obrigado para quem assistiu. Se inscreveu no canal. Siga a gente nas mídias sociais. E agora a gente só volta com a cobertura da São Silvestre. Acho que é. Falou. Fui. Fui. Fui.